Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo do canal aí. Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês aí o nosso aplicativo aqui da Regedit aí do COD Mobile, beleza? É uma Regedit muito top aí, atualizada pra essa nova season, ok? Lembrando pessoal, a Regedit é somente Android, né? Ela é somente Android 11, 12, 13 e 14, 100% funcional no Android 14, beleza? Não é pra iPhone, não é pra iOS aí, é somente Android, ok? E temos todas essas funções aí, a Inlock, a Sys, a Infovia e o Inbot aí, muito top demais aí, funcionando em todos os celulares Android. A gente tá com bastante clientes aí, o pessoal curte muito a nossa Regedit, né? Vocês podem tá vendo vídeos no canal, mais vídeos aí, temos mais de 900 vídeos mostrando essa Regedit em funcionamento aí, a do COD Mobile, principalmente, a gente tá vendendo há mais de 2 anos e a gente tá vendendo há mais de 4 anos a Regedit do Free Fire, que é uma excelente Regedit também, caso você queira pra Free Fire aí, a gente tem também, caso você queira também um mod pra 8-Bow-Pow, a gente tem também, então a nossa especialidade é isso aí, beleza pessoal? Então é isso aí, fique com a gameplay, qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp, no Telegram aí, o Telegram tá disponível no momento, né? Somente o WhatsApp mesmo. E é isso pessoal, pra tá instalando é muito simples, né? É só baixar e instalar o aplicativo, ativar as funções e abrir o jogo. Não precisa ficar mexendo com arquivos, coisa e tal. Ela funciona certinho aí nos novos Androids, ok? É isso aí, até o próximo vídeo. Fui! Fui!